Mais Médicos abre nova oportunidade para profissionais brasileiros participarem do programa. As inscrições começam nesta terça-feira. O último processo de admissão do Mais Médicos foi realizado em outubro. E além das vagas desocupadas desde aquela seleção, novos postos devem ser abertos. Em síntese, a gente espera aí algo em torno de 2.300 vagas aproximadamente, considerando que não são todos os 2.300 que estão na opção 10% que sairão e considerando que a gente tem uma média de 300. Ao longo do ano, seguiremos com a mesma lógica de 2015, portanto, edital agora, daqui a três meses outro edital e assim sucessivamente, porque nós teremos, desde o ano passado, a cada trimestre a gente lança um edital. Atualmente, o percentual de desistência dos profissionais entre brasileiros e estrangeiros está em torno de 5%. Os médicos brasileiros são os que mais deixam o programa devido a novas ofertas de emprego e residência médica, 13%. Já os estrangeiros tendem a continuar no programa. Se a gente pega, por exemplo, os médicos cooperados, são os cubanos, aí o número é em 1%. Porque é menos de 1%, porque nós temos um número que é pouco mais de 100 médicos, né, que saíram do programa e a gente tem mais de 11 mil médicos. Então, dá quase 1%. O número fica em torno de 3% a 4% quando a gente pega os médicos estrangeiros, os intercambistas individuais, que não são os cooperados cubanos e nem são os médicos com registro no Brasil. A expansão de vagas para a formação médica também faz parte do programa. Até o ano que vem, o Ministério da Saúde prevê a criação de mais de 11 mil novas vagas para graduação em medicina e mais 12 mil vagas de residência médica para atenção básica e outras especialidades que são prioritárias para o Sistema Único de Saúde. As inscrições para o Mais Médicos podem ser feitas até o dia 15 de janeiro, próxima sexta-feira. Além dos profissionais, os municípios também devem aderir ao edital. Os formulários, o edital e outras informações estão na internet no endereço maismedicos.gov.br.